Toda vez que o preço do combustível, especialmente da gasolina, sobe, vem a questão. Ah, Murta, eu posso converter o meu carro de gasolina pra etanol? Vamos lá, senhoras e senhores, antes da gente começar, queria lembrar vocês que todos os vídeos aqui do AutoRPM chegam até vocês com o oferecimento da Pneufrio.com e da Protune, as duas patrocinadoras do canal, e é por conta deles que a gente pode gerar esse conteúdo informativo e, em muitos casos, investigativos e muito exclusivos aqui no Brasil, vocês encontram no AutoRPM por conta da Pneufrio.com e da Protune. Vamos lá, se você está chegando aqui agora também, muito prazer, o meu nome é Márcio Murta, sou diretor de conteúdo aqui do AutoRPM e, sim, é possível você converter o seu carro. A grande questão é, foi bem feito ou foi mal feito? Vai ficar eficiente ou vai ficar ineficiente? Esse é o grande ponto, pessoal, porque existem aí chips pra converter o carro de gasolina pra etanol, existem aí resistores, existem aí tecnologias que o pessoal coloca à venda pra fazer a conversão do carro de gasolina pra etanol. Em muitos casos, vai funcionar. A grande questão é o quê? Eu parametrizei esse Corse 1.0 cheio de sensores pra gente entender o funcionamento do motor, pra conseguir entender, de fato, a diferença entre funcionar bem e funcionar de qualquer forma. E esse é o grande ponto. Muitas vezes o pessoal coloca uma coisa no motor do carro, abastece com combustível diferente. Por que o carro funciona? O pessoal fala, tá ótimo, funcionou bem, não tem problema nenhum e por aí vai. Inclusive, no próprio vídeo que eu fiz de teste de etanol no carro à gasolina, que vocês podem conferir aqui em cima, um vídeo bem bacana, muita gente veio e disse, meu carro ganha a gasolina e eu coloco o etanol e ele anda perfeitamente bem. 100% das pessoas que estão falando isso não têm noção do que estão falando, porque não. O motor do seu carro, pelo ponto de vista técnico, não está funcionando perfeitamente bem. E é isso que é importante vocês entenderem. Porque pra gente mudar o funcionamento do motor de gasolina pra etanol, nós precisamos de teóricas, quatro diferenças, mas na verdade são três grandes diferenças. A quarta diferença ali, que é a menor de todas, especialmente hoje em dia, que já tem bastante etanol na gasolina e que a gente já tem carro flex há muito tempo e tudo mais, a qualidade das peças referentes à resistência, à corrosão do etanol já mudou muito nos últimos 20 anos. Então esse é o quarto ponto ali, mas isso se aplica muito mais a carros muito mais antigos, como carburados, por exemplo, tá? Agora, as três principais diferenças pra que a conversão do carro de gasolina pra etanol seja realmente eficiente são, da parte, entre aspas, não física do motor e sim de programação eletrônica, a gente precisa alterar o volume de combustível injetado no motor, a gente precisa, pra aproveitar corretamente o etanol, o ponto de ignição correto do motor e esses dois pontos aqui, por meio de uma reprogramação da central eletrônica real, a gente consegue executar. Agora tem um terceiro ponto que é físico, que é a taxa de compressão. A gente já falou bastante sobre taxa de compressão aqui no AutoRPM. E a gasolina, ela tem uma taxa de compressão ideal, pessoal, que varia muito ali entre 8,5 por 1 a 10,5 por 1. Essa é uma taxa de compressão ideal pra gasolina, por conta do que o combustível consegue suportar de pressão e temperatura. O etanol, ele é outra pegada. A taxa de compressão do etanol, ela varia entre 11 por 1 a 13 por 1. Então, não importa o quanto você mude de injeção de combustível e ponto de ignição, se você não alterar a taxa de compressão, obrigatoriamente o teu carro já não vai estar aproveitando muito bem o etanol. E esse é o grande ponto. Não estou falando que as tecnologias que existem no mercado não vão permitir que o carro funcione com etanol. Vai funcionar. Só que vocês viram o que acontece com o Corsa de quando a gente coloca etanol no motor a gasolina? Primeiro, que o carro ficou extremamente pobre em mistura. Segundo, que o carro não sabe o que está acontecendo e não consegue ajustar o ponto de ignição corretamente pro etanol. E a terceira parte é a parte física. É a taxa de compressão. Se você fizer a conversão adequada do seu carro de gasolina pra etanol, obrigatoriamente o teu carro, inclusive, tem que render mais torque e potência. E sim, eu sei que quem está falando de fazer uma conversão de gasolina pra etanol não está preocupado com performance. Eu entendo. Quem faz isso está preocupado em economizar dinheiro na hora de abastecer o carro. Porém, a potência e o torque, eles são uma representação da eficiência energética. Então, de quanto que o seu combustível está de fato sendo aproveitado ali a cada combustão. Isso é essencial. Então, assim, vai funcionar você colocar um chip por aí? Vai, vai, vai funcionar. Mas muito provavelmente, na verdade não, com certeza, só por não alterar a taxa de compressão do motor, o teu carro vai estar funcionando longe do ideal. E isso pode ocasionar outros problemas a longo prazo, dependendo do caso, do que fizerem ali. Por exemplo, não é só injetar mais combustível. Tudo isso, gasolina, o motor a gasolina e o motor a etanol, por mais que eles tenham o mesmo deslocamento, eles mudam um pouco em eficiência volumétrica. Então, não é somente você jogar 30% a mais de combustível dentro do motor. Você tem que casar tudo. O funcionamento do motor, quando a gente faz de um jeito, entre aspas, esdrúxulo o acerto de um carro, a gente coloca rotação alta e rotação baixa. Com carga e sem carga. E a gente vai interpolando o funcionamento do motor nessas condições. Então, você está andando na casquinha, você está andando de pé embaixo, você está subindo uma ladeira, você está descendo a ladeira, você está andando na estrada e por aí vai. Então, não é simples, não é só coloca o negócio ali. O motor, mecanicamente falando, ele é um instrumento de precisão muito alta. Ele não é qualquer coisa. E outra coisa que eu acho bizarra... Ah, mas ao invés de abastecer meu carro com gasolina, eu coloquei só etanol. Eu estou fazendo 8, 9 km por litro na cidade. Meu irmão, se você usar a gasolina na mesma condição que o etanol, com o motor otimizado para a gasolina, ao invés de 8, 9, que você está se vangloriando, teu carro vai fazer 14, 15 por litro. Então, tem que ter esse pé no chão, onde em vez de coloquei, funcionou, estou fazendo uma ótima média. Não, para aquela concepção de motor, para aquele ajuste, não é uma ótima média. Você está se vangloriando de pagar menos na hora de encher o tanque do seu carro aí na bomba de combustível. Mas você não pode nunca se vangloriar de que seu carro está rendendo perfeitamente bem nessa condição. Não está e não tem como. Então, quem está fazendo uma afirmação dessa, mostra que não sabe muito bem do que está falando. Então, assim, em vez de eu ficar falando do que não funciona, deixa eu falar para vocês o que funciona. No mundo ideal, para você fazer uma conversão adequada, vai te custar caro. E é esse o problema. O brasileiro, de modo geral, quer uma solução milagrosa, barata, simples, rápida, para ter uma economia que, tipo, só funciona no mundo da imaginação. No mundo ideal, você vai ter que dar um jeito de aumentar a taxa de compressão do motor do seu carro. E não é só, deixa eu fatiar o cabeçote ali para reduzir, porque existe uma questão, às vezes, de interferência entre válvulas e pistão. Então, com uma determinada taxa de compressão destachada de gasolina, a válvula entra até aqui, o pistão chega até aqui, não tem problema nenhum. Ah não, então, já que precisa aumentar a taxa de compressão, deixa eu cortar um dedo do cabeçote. Beleza, na hora que a válvula, o pistão estiver acabando de subir, a válvula se fechando, o pistão vai bater com a válvula. Então, às vezes, dá para fazer no cabeçote? Dá. Às vezes, você tem que fazer o pistão diferente e por aí vai. Isso significa abrir o motor, calcular a interferência entre as peças. É um processo complexo. Não é uma coisa simples. Então, nós, como brasileiros, temos o triste hábito de querer simplificar, facilitar, desconsiderar uma porrada de coisa em prol de uma ideia somente. Mas não é assim que funciona. Então, dá para fazer a conversão? Olha, colocando um chip XYZ, dá. Mas o teu carro não vai ficar eficiente. Ou seja, se, entra naquela história, o teu carro está fazendo 9, 8 por litro com etanol perfeitamente bem, numa condição otimizada, esse carro já está fazendo 11, 12 e por aí vai. Então, tem que ter em mente essas coisas. Nada é de graça, nada é simples. E se existem variações de estequiometria de combustível que leva à diferença de injeção de combustível, à ponta de ignição, e à necessidade de uma taxa de compressão adequada, meu irmão, não é pendurando o negócio no motor do seu carro que você vai ter um sistema eficiente. Vai funcionar? Vai. Agora, você não sabe se você está andando com mistura muito pobre, se a tua câmara de combustão está atingindo temperatura muito alta, ou se o teu carro está andando com excesso de combustível ao ponto de contaminar o óleo lubrificante do motor, e por aí vai. Então, tem que manter muita coisa em mente. Simplesmente, não é simples como muitas pessoas gostam de tratar. E é isso, pessoal. Estamos falando aqui não se funciona ou se não funciona. Estamos falando aqui de eficiência e aproveitamento do que está sendo feito e de como o motor do seu carro está funcionando. Isso é importante de vocês entenderem na hora que vocês decidirem tomar uma decisão. Na prática, pessoal, fazer a conversão de um carro da gasolina para álcool ele é tão mais, entre aspas, trabalhoso, porque envolveria abrir o motor, envolveria você cuidar da central eletrônica do seu carro. E se o seu carro não tiver uma central eletrônica fácil de mexer, você teria que colocar uma central eletrônica programável que mais faz sentido você trocar o seu carro por um modelo um pouco mais caro ali, levando em conta o padrão dos veículos que tendem a partir para o uso dessa tecnologia de conversão por meio de um resistor, de um chip e por aí vai. Então, mantendo em mente que vai funcionar, cara, muito provavelmente vai funcionar. Ah, e quando eu falo de funcionar, na minha leitura, é funcionar em todas as condições. É na hora de ligar, é na hora de desligar, partir da frio e andar em todas as situações possíveis. Então, não é impossível, ou se duvidar, é bem provável que somente mudando, por exemplo, o ponto de... a quantidade de injeção de combustível no motor do seu carro, o teu carro esteja andando tão fora do parâmetro minimamente correto para aquele projeto do motor, que a vida útil do seu carro quase que com certeza vai ser encurtada. E aí, tem gente que vai falar É, mas eu fiz no meu carro, eu andei 100 mil quilômetros e aí do nada o motor quebrou. Se a pessoa fizer o mínimo de exercício para pensar e entender como é que o motor funciona e os riscos que alterações sem pé na cabeça fazem no motor, o motor desse cara, ao invés de 100 mil quilômetros, podia facilmente durar 170, 180, 200 mil quilômetros. E aí, quando você fala de durou 100 mil quilômetros e parou para fazer uma retífica, isso é um custo que tem que entrar também na sua análise. Tá bom? Então, a gente se encontra numa próxima. Tudo bom para vocês, um abração e até já. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.